Mega Everdrive Pro, o passado é agora! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu venho mostrar pra vocês aqui jogos mais difíceis do Nintendinho 8-bits, né? E rodando o Mega Everdrive Pro, que só o Mega Everdrive Pro tem capacidade de rodar Nintendinho. Então, a galera já vem me perguntando, colecionador, olha aí a nova separação pro Everdrive Pro, né? Tô calma, hein? Rodando o Nintendinho, entrando na pasta Everdrive Nintendinho, primeira pasta, vale ressaltar que o Everdrive Pro tem mais espaço, dá pra largar isso aqui, mas tipo, não dá pra mim fazer isso, porque esses Everdrives meus, eles tem mais de mil pastas, né? Muitas delas são vazias, que são a pasta de arte, imagina você ficar renomeando uma por uma, dá muito trampo, né? Mas no Everdrive Nintendinho eu tenho a pasta número 18, que são as top melhores, né? E aqui são alguns sites que classificaram os tops melhores, né? Hoje eu vou mostrar pra você os Hard Destiny, que são os jogos mais difíceis do Nintendinho, top 10 jogos, depois eu vou mostrar no outro vídeo, vai sair o Hard Levels, perdão, Hard Levels, os Hardware ao Limite, né? Os jogos mais pesados, né? Trepas pesada. Se o Wesley entendeu. Enfim, e o Dedinho também. Bom, Hard Destiny, os jogos mais difíceis, sem muitas delongas, né? São aqui os jogos Batututs, Surfista Prateado, Ninja Gaiden, Ghost in Goblins, Super Mario Bros. 2, Tartarugas Ninjas Mutantes, Contra Hard Corp, Castlevania 1, Zelda 2 e Top Gun. Bora lá, vamos ver como que vai ser a execução desses jogos rodando no Mega Drive, Everdrive Pro do Krix. Vale ressaltar também que o Krix, ele me presenteou com esse Mega Everdrive Pro, cara. Cara, eu vou fazer um minutinho de apresentação, não dá pra cortar, né? O... A apresentação. A musiquinha tá um pouquinho baixa, né? Vale ressaltar qual que é o intuito disso aqui? De mostrar os jogos funcionando no Mega Everdrive Pro, né? Rodando Nintendinho no Mega Drive, cara. É lindo isso, véi! Então, vou fazer uma apresentação de um minutinho, pra ver se o jogo vai funcionar, se o jogo não vai funcionar. E o primeiro jogo é Batututs, não funcionou, não entendi. Então, bora lá, vamos pro Surfista Prateado, o segundo jogo. Será que vai funcionar? Bom, a apresentação entrou. Ó, temos aqui uma queda de gráfico, né? Lembrando que essas quedas de gráfico, o jogo não funcionar, isso é... O Cricks mesmo disse, na compra do Mega Everdrive Pro, Nintendinho é o bônus, né? Mas, com certeza, os caras vão corrigir esse bônus aí, né? Mediante atualização, vai funcionar tudo. Pensa num jogo difícil. Que é, mano, ele tá rodando um SCAR de oferecimento Game Schermann. Bom, então, o que a gente pode ver é que o Surfista Prateado, apesar dele ter os bugs, né? Aqui embaixo, aqui, o jogo ainda está jogável. Então, eu acho que vale muito a pena estar aí. É um dos jogos mais difíceis do Nintendinho, ele é jogável no Mega Everdrive Pro, né? Vamos lá, o próximo jogo é o Ninja Gaiden. Será que ele vai funcionar perfeitamente? Colecionador, mas os jogos estão muito ruins? Não, esse aqui é uma bateria de vídeos que eu vou estar fazendo. Se você quiser, no canal do colecionador, tem a playlist Mega Everdrive Pro. Saiba tudo. Então, nessa playlist, eu mostro tudo que... Olha, o grafo tá bonitinho, vamos ver. É, tá com uma queda de gráfico aqui, aqui, outra aqui, né? A imagem... A imagem é que tá boa, tá jogável. É, não tá tão jogável, né? Porque tem as letrinhas aqui, ó. Mas isso não muda a ordem dos fatores. Ainda dá pra jogar. Só que tá meio ruim ainda. Mediante atualização futuramente, com certeza... Olha, queda de gráfico aqui. Aqui aumentou a queda de gráfico, conforme vai andando no jogo, né? Um dos jogos mais difíceis também do Nintendinho, Ninja Gaiden. Participa do desafio Reina Vibe do colecionador, que tem Ninja Gaiden lá também, né? Tô calmo. Então tá aí, Ninja Gaiden no Nintendinho. Ficou, caralho. Funcionou, mas ainda funcionou com bug. Colecionador, por que você tá mostrando esses jogos bugados? Porque esses aqui são os mais difíceis, né? E eu já testei vários outros jogos que funcionou perfeitamente, né? Aquele Lunar Ball de... 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 De Simuca. Funcionou perfeitamente, cara. Fiquei super realizado. Porque aquele jogo, ele é de épocas antigas, né? Testando o Bones de Globo, né? A versão do Nintendinho rodando no Mega Drive. Aparentemente tá funcionando perfeitamente, né? Aparentemente até agora. Bom, o jogo tá rodando liso. Colecionador, fala sobre o áudio. O áudio é perfeitamente, tá, gente? É... Da mesma maneira que roda no Nintendinho, roda no Mega Drive. Olha, eu tô me ajudando. Um dos jogos mais difíceis. Não! Enfim, eu tô jogando de lado aqui. Enfim, agora vamos lá. Super Mario Bros. 2. Então o Ghost in Goblin funcionou perfeitamente. Agora segue mais um. Até queria falar pra vocês aqui, ó. Que já no próximo vídeo do colecionador Eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD Programa! Vem, tem perdido esse vídeo, cara, mano. É lindo isso, mano. Não vai perguntar pra mim. É, você falou que ia abrir no próximo, mano. É no próximo vídeo, cara. Eu tô falando direto. Os caras ficam perguntando quanto que eu vou abrir. Super Mario Bros. 2 não funcionou. Então vamos lá. Tartarugas Ninja Mutante. Será que vai funcionar? Cara, eu tô testando pela primeira vez esses jogos aqui junto com vocês, né? Eu não sei se vai funcionar ou não funciona. Olha aí. Tartaruga Ninja Mutante está funcionando perfeitamente. Tá funcionando perfeitamente. Então tá aí mais um joguinho aí. Ganho! Lembrando que o Never Drive Perfeito do colecionador Tem mais de 50 mil jogos. Cara, é jogo demais pra você brincar. Pra você se divertir. Pra um universo muito grande pra você conhecer. Então tá aí. Tartaruga Ninja está funcionando perfeitamente. Né? Não tem mais o que questionar. Já dá até pra voltar aqui, ó. É isso. Vamos lá pro próximo jogo. Coisa que você tá gravando muito rápido. Né? Porque a minha bateria agora, ela tá ruim. Mano, eu tenho que comprar uma bateria nova. Não adianta o celular ficar ruim. O meu computador ficar ruim. Eu não consegui mais editar. A live eu não consegui fazer mais nada. Agora o único instrumento de trabalho que eu tenho que é a câmera, a bateria tá ruim. E eu não consigo achar outra pra comprar. Porque a minha câmera é de 2015. Bom, já pela apresentação, eu não vou nem jogar. Tá funcionando, né? Proximador, aperta pra ver se funciona mesmo. Né? O jogo tá aqui. Mano, eu tava jogando esse jogo no Mega. Eu fui mais longe que eu não entendi, mano. Eu falei, cara, eu tava jogando ontem à noite. Eu falei, caralho, porra. Bom, no Carlos Kart da Gamescare, o bagulho da outro nível, mano. Bom, tá funcionando perfeitamente. Mano, é nostalgia pura, mano. Cê é doido, né? É que isso, velho? Vamos lá. Então, contra Hard Corps. Contra Hard Corps, né? Super contra do Nintendinho. Funcionou perfeitamente, filha. Ih, agora não cai mais não, filha. Agora já tá dentro de mim, já, filha. Ô, mano. Tá tirando, ó. Antigamente eu caía, filha. Agora não cai mais não. Então tá aí mais um jogo. Mais um joguinho funcionando perfeitamente. Cast Levânia 1. Será que vai funcionar? Bom, a tela de título já funcionou, não tem nenhum glitch, né? É uma pena que o Battle Toots não funcionou porque eu queria jogar muito. Eu sabia que tinha a versão do Nintendinho. Eu queria ver a dificuldade dele, né? Bom, olhando aqui parece que não tem quedinha de gráfico, não tem nada. Mano, cabo escarte da Game Scare, mano. Cê é louco? Deixa eu ver isso aqui. Caralho, borracha. O bagulho tá bonito demais, né? Então tá aí, tá funcionando mais um jogo. Cast Levânia 1 funcionando perfeitamente no Mega Drive. Entrando aqui, só vai entrar pra um outro cenário aqui, só pra gente carregar um outro cenário. Sim, tá funcionando. Personador, e a música? A música, do meu ponto de vista, tá perfeitamente, cara. Lembrando que esse sistema é chamado de sistema FPGA. É uma tecnologia que roda Zelda 2 agora. É uma tecnologia que roda, é como se fosse um emulador no próprio cartucho. A apresentação do Zelda já está funcionando perfeitamente. Apertou aqui. Nenhuma queda de gráfico, nenhum bug. Apertou aqui. Apertou. End. Começamos aqui. Coloquei o nome aleatório aqui. Olha aí, Zelda 2 rodando perfeitamente no Mega Drive. Gente, vai sair um outro vídeo rodando os jogos mais pesados. Esses aqui são os mais difíceis do Nintendinho, né? Classificado por um site. Ó. O mapa mundo aqui, ó. Tá funcionando perfeitamente. Entramos aqui. Não dá nada, hein? Vale ressaltar também que é a primeira vez que eu estou jogando esse Zelda. Bom, então não temos aqui o... Bom, Zelda 2 funcionando e o último jogo, Top Gun. Será que vai funcionar o último? Nenhuma queda de gráfico, Top Gun. Rapaz, o primeiro que não funcionou mesmo foi o Bapel Toots, né? Que eu já comecei na febre, assim. Então, playlist Mega Everdrive Pro, saiba tudo, né? Então, eu vou estar fazendo uma sequência de testes, né? E vai ser um outro vídeo. Eu vou mostrando a caixa, mostrando as configurações. Quais são as diferenças dele entre o Everdrive X3, 5, 7 e o Pro. Ó, né? Vamos ver aqui como é que entra logo aqui. O jogo, aparentemente, está funcionando perfeitamente. Take Off. Vamos ver aqui. Não sei, estou apertando o botão. Lembrando que no Master System... Perdão, no Atalho. No Atalho, ó. No NES é o botão B e C, né? O A, os caras do Clips foram tão foda que eles mapearam e deixaram uma opção. Bom, o jogo está funcionando. Só não estou virando. Ah, começou agora. Aqui atira. Aqui não faz nada. Bom, o jogo funciona. É um dos jogos mais difíceis esse aqui, mano. Mas também não estou entendendo é nada, mano. E é isso, galerinha. Se você curtiu esse vídeo, clica no gostei, compartilha nas redes sociais. O canal do Mule Colecionador vai trazer todos os reviews relacionados. E, rapaz, eu estou sendo pioneiro com exclusividade aqui no Brasil. Criente presente do Clips, esse Everdrive. E, cara, eu vivo de Everdrive, mano. Eu gosto de jogar jogo hack. E esse universo aqui, para mim, é simplesmente incrível. Então, tudo que é relacionado nesse ramo de Everdrive, mano. Eu vou explorar. Eu vou me especializar nisso aqui. E estou calmo, né? Nós vamos ao encontro do mais rápido. Mega Everdrive Pro. O passado é agora. Agora, me consuma. Foi bem gay isso aí, mano.